Ele sai pra ver o crime Na avenida, na avenida E os destroços do avião Por quê? Ele quer saber que dia é hoje Para gastar o seu dinheiro Que vem de fontes comerciais Industriais de todas as Américas E que ele espera Com amor Com amor Com amor Com amor Dá um beijo nele Paga todas as suas dívidas Dá um beijo nele Compra um leite para as crianças Dá um beijo nele Tira à toa dez centavos E faz caridade Pelo amor de Deus Quem criou o céu Onde o homem se espanta Criou a terra Onde o homem se agita Pelo amor do homem De todas as raças Pelo amor dos negros Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Hoje ele vai morrer Hoje ele vai morrer Longe dos braços De quem lhe quiser Homem ou mulher Ele vai fazer o amor Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu espero morrer, eu espero morrer